Grêmio Que despontou nessa terra Em 19 de março Você já nasceu triunfante Hoje é orgulho da massa E do esporte bandeirante Grêmio, Grêmio, Grêmio É o nosso grito de guerra Você é a força mais viva Que despontou nessa terra Grêmio, Grêmio, Grêmio É o nosso grito de guerra Você é a força mais viva Que despontou nessa terra De tua raça em campo De tua força infinita Você é orgulho da terra Dessa torcida que agita Grêmio, Grêmio, Grêmio É o nosso grito de guerra Você é a força mais viva Que despontou nessa terra Grêmio, Grêmio, Grêmio É o nosso grito de guerra Você é a força mais viva Você é a força mais viva Que despontou nessa terra Em 19 de março Em 19 de março Você já nasceu triunfante Hoje é orgulho da massa E do esporte bandeirante Grêmio, Grêmio, Grêmio É o nosso grito de guerra Você é a força mais viva Que despontou nessa terra